Bem-vindo. Obrigado, Roseli. Pois é, vamos falar aí sobre o retorno dos impostos sobre os combustíveis, Roseli. Um retorno e um aumento também, né? A gasolina, Roseli, será mais cara. Que triste. Pois é. Não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. O que acontece? Desde o ano passado, em março do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro havia colocado ali a desorderação de impostos sobre os combustíveis, Roseli. E essa medida estava prevista para vigorar até o final do ano, até dezembro de 2022. Agora, em janeiro deste ano, o presidente Lula, que assumiu a presidência, manteve a desorderação sobre o diesel e o gás de cozinha, perdão. Agora, Roseli, essas aí vão ficar até dezembro deste ano, porém, começa hoje a tributação a volta, o retorno de impostos sobre a gasolina, o etanol, a gasolina de aviação e a gasolina, o gás natural veicular. E a gasolina, Roseli, ela será mais cara. Eles ainda não decidiram quais serão os preços da tributação, porém, a gasolina será mais cara porque é um combustível prejudicial ao meio ambiente. Então, já ficou decidido que a gasolina será mais cara. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essa medida é necessária, Roseli? Essa desoneração é necessária porque para conter a inflação e conseguir atingir, Roseli, os 28,8 bilhões necessários, Roseli. Pois é, muito complicado isso aí, porque ele quer conter a inflação, mas, porém, com certeza, passagens de avião e tudo mais que depende aí dos combustíveis irão aumentar de preço, né, e aí acaba aí sendo prejudicial aí para o consumidor, não é mesmo? Pois é. É um equilíbrio fiscal que, claro, com certeza, vai ter, vai acarratar outros, né, vai afetar em outros pontos, com certeza. Tá certo. João Vitor, vamos falar.